Será que tá enquadrado certo? Também se não tiver, vocês me desculpem aí, não é fácil fazer essas coisas sozinha. Tudo bem? Hoje eu vim aqui pra poder falar pra vocês um pouquinho, porque eu passei um tempinho afastada. Eu sei que não tem muita gente que segue meu canal, que é inscrita, mas como tem algumas pessoas que eu não conheço, que não conhecem a minha vida, eu me senti um pouco na obrigação de vir aqui. Eu queria dizer pra vocês que o YouTube pra mim não é a minha prioridade. E por não ser minha prioridade, infelizmente não é sempre que eu consigo guardar um tempo pra poder editar vídeos e postar. Eu faço doutorado, já falei algumas vezes aqui, eu sou veterinária e faço doutorado, trabalho com bovina, mais especificamente com bezerro. E o que é que acontece, né? E aí eu preciso dedicar meu tempo ao meu doutorado. Quando eu comecei o YouTube, apesar de eu já estar no doutorado e tudo, foi um momento em que meu marido tava viajando, eu tava sozinha, eu precisava buscar algo pra me entreter nos meus momentos de descanso, porque a gente não pode só trabalhar, a gente precisa descansar também, né? E eu tava um pouco sem opção na época, eu não queria uma academia, eu não queria fazer outra coisa e aí eu descobri o YouTube. Descobri como? Ah, já tinha assistido faz tempo, né? Mas o que eu quero dizer é que eu sempre gostei de fazer vídeos, sempre gostei de tirar fotos. Mas engraçado, a gente tira tanta foto, faz tanto vídeo e guarda, esquece que aquilo existe. Enche o cartão de memória, vai pra outro, compra outro celular, põe no computador e ali fica. Antigamente as pessoas revelavam, colocavam na casa, hoje em dia isso não acontece. E aí fiz uma viagem pros Estados Unidos, registrei bastante, momento, e quando eu voltei pro Brasil, pra continuar meu doutorado, né? Eu fui só visitar meu marido na época, tava lá e eu tava no Brasil. E eu decidi, por que não, nesses momentos que eu tô meio chateada, meio boring, não ver de novo. E aí eu falei, quer saber, ao invés de só ver, eu vou editar e vou postar. Porque meu marido vê, minha família vê, a família dele vê, meus amigos vêm e eu posso ver de novo. Quem sabe um dia meu filho, meu neto. E aí editei e postei. Foi tão legal, foi tão gratificante que aí eu descobri minha terapia. Gravar vídeos pro YouTube. Então, minha intenção em gravar vídeos no YouTube, são nesse sentido, de ter esse meu momento terapêutico. No momento de me maquiar, me vestir, eu não fico assim em casa, é óbvio que eu não fico assim. Mas é terapêutico, é legal, você vai lá, tá tanto tempo chateada, parada, ai, tô cansada de escrever tese. Então, foi gratificante pra mim. É gratificante o momento de editar, gratificante o momento de eu me maquiar, eu falar da veterinária, por isso que eu incluí a veterinária no canal, porque eu amo, eu sou veterinária, amo, minha profissão, amo animal. Apesar de trabalhar hoje especificamente com bovino, mas especificamente ainda com bezerro, eu amo cão, eu amo gato, estudei por tanto tempo sobre esses animais, que é gratificante demais pra mim falar coisas que pra mim são tão óbvias, que pras pessoas não são. Que quando eu era mais nova, eu sempre fui menina de prédio, eu achava que leite vinha da caixa. E hoje eu vejo que tem muita gente que ainda não conhece o mundo animal de verdade. Então, nossa, que terapia, que delícia fazer isso pro YouTube. E aí, fui pros Estados Unidos fazer doutorado de sanduíche, me encontrar com meu marido, ficar com ele e dar continuidade aos meus estudos. Quando eu cheguei lá, eu ainda continuei com essa proposta, tentando colocar vídeo, mas quando você tá em outro país, vivendo outra cultura, é diferente. E naquele momento, talvez eu não precisasse da minha terapia, vamos dizer assim. E o que foi que eu fiz? Eu continuei gravando, continuei registrando o momento, mas eu não parei pra mexer, postar. Agora eu já tô de volta no Brasil, tô dando continuidade no meu doutorado, mas começou a me bater saudade, sabe? Um momento bom, um momento feliz. Às vezes eu também tenho meu tempo de descanso. Aí eu falei, por que não voltar com a minha terapia pra descansar? Tô escrevendo tese, tese é um saco. Então, vou fazer isso nos meus momentos pra me tranquilizar. E aí, foi que eu vi que eu tenho tanta coisa legal dos Estados Unidos ainda guardada, que eu comecei a mexer e falei, vou postar. Peço perdão a vocês por ter demorado tanto, ter esperado voltar pra poder colocar esses vídeos, mas vou fazer isso sim. E você que não me conhece, se você quiser assistir, por favor, sinta-se à vontade. Se você tiver alguma curiosidade, se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar também. Fica à vontade, você escreve aqui embaixo. Fernanda, isso foi quando? E que cidade? Qualquer coisa, fiquem à vontade. Se não quiser perguntar nada também, só assistir, ok. Então, vou postar sim alguns vídeos que eu fiz antes. E vou dar sequência sim aos vídeos da veterinária. Então é isso, gente. Sejam muito bem-vindos. Um beijo e até mais. Tchau!